Ó, ó, é o gordinho, ó, ó, e aí F3, é o gordinho, é medley de rua, tipo assim ó É medley de rua Sim, eu sei que tenho que fazer minha coerinha Eu sei procurar melhorar pra minha família Talvez não seja a hora, mas tô com apetite Eu vou, que vou nesse embalo, tô sem limite Confiei em quem eu não devia confiar Ultrapassei barreira de quem queria atrasar E aprendi que a rua nessa terra é só de manja Me diverti, nessa vida estourei tanto champanhe Rasguei as madrugada louca de uísque e Red Bull Não tava nem aí pra nada, eu era apenas só mais um Moleque novo, sonhava integrando em uma nave Pouco a pouco, descobriu que não era tão suave Adrenalina, que tomou conta do seu coração Vida do crime, pra ele não passava de ilusão Honestamente conquistou seu espaço na quebrada Humildemente, ouvia muito mais do que falava E tenha fé, que seu objetivo tu alcança assim que é Não tem valor sorriso de uma criança Então dispensa todo seu armamento e peça Mas não tem sentença pra todos aqueles que querem muito mais Mas eu sei que essa vida é louca E nela tô de passagem Não aceitei o recado Não tô bem com a tal mensagem de saber Que eu não podia fazer Mas nada mais eu não posso parar no meio da caminhada E sem lutar não há conquista Vou lutar pra conquistar Eu vou jogar na vida e na pista E cês vai dar o que fala aquele moleque Que ninguém jamais conhece ele desde pivete Hoje chamado Pablo da VP O mundo de ira pode deixar Por isso de ninguém não é forte desacreditar Mas se o senhor é meu pastor nada nos faltará Hoje tudo vai dar certo, muita calma O mundo de ira pode deixar Por isso de ninguém não é forte desacreditar Mas se o senhor é meu pastor nada nos faltará Que é RP3? É o gordinho do consciente É G1, é G2, falou? E a Vestrão eu mandei tirar da mata Amor fica tranquila que cê tá com uma guinata E ela vem puxando minhas correntes de prata Acende o do ice e ela fica apaixonada Me viu no corre louco quando eu tava na quebrada Não mergulho disso, hoje é foco e marcha Um forte abraço pra quem não acredita Tá abençoado por Deus, nós tem o dom da palavra Minha avó dizia que ela tarda, mas não falha Desde mulher gode, isso que me motivava Vários pousadão na minha caminhada O que cê fez me fala, aonde você tava Passei mó veneno no tempo da vaca magra Segue a Vantê, sobe a marcha da XT Eu não tô ligando pra quem vem desmerecer Segue a Vantê, sobe a marcha da XT Eu não tô ligando pra quem vem desmerecer É o gordinho, ó É o gordinho do leite de rua Bom, vocês, RF3 Cê aqui é só pra retificar, tá?